E aí galera, beleza? Febats aqui, bom galera, mais um vídeo aqui da nossa série de Subnautica E bom galera, vamos entrar aqui no nosso Siamoth, porque teve um novo update E agora gente, nós temos coisas na ilha Sim, até marquei a ilha lá, não, não é a ilha da macacada Mas vamos lá pra ilha, vocês vão ver Esse novo update agora trouxe umas coisas meio doidas Trouxe coisas aliens, coisas não aliens, pessoas assim Mas trouxeram tecnologias alienígenas aqui para o nosso mundo de Subnautica Porque é meio estranho nós sermos os únicos que morávamos ou moramos aqui E agora nós temos algo para explorar Nós vamos descobrir o que tem na ilha, os segredos que essa ilha esconde Não, não é a ilha de Lost também Mas vamos ver hoje Beleza galera, chegamos aqui na ilha, já dá pra perceber aquele bicho enorme Não, não é um boss nem nada Imagina se fosse, eu já tava ferrado Se eu já tô ferrado com os bosses que já tem aqui normalmente Imagina com esse tremendo negócio Bom gente, como vocês sabem, Subnautica já é meio lagado Eu já tô jogando no low E pode ser que lague lá Principalmente porque é uma coisa nova, não deve estar optimizada Mas é bem capaz que lague Sai daqui bicho feio Beleza, olha, dá pra perceber que tem uns negócios aqui meio doido Meu, eu já tô sentindo o travamento só de olhar naquela direção Mas é bonito O que que é isso aqui? Artefato roxo Tudo bem, ele colocou no ar É aqui a entrada ou a entrada é por baixo? E por que o meu prom tá bugado? Ou se o prom tá dentro da... Do bicho, né? Mas tudo bem A entrada é por cima mesmo? Ou eu que tô vendo errado? Por onde que é a entrada desse bicho aqui, gente? Meu... Meu... Meu prom tá bugado Pera, eu não consigo subir mais Bom gente, eu pulei aqui Pelo jeito a entrada é por aqui mesmo Olha só que bonitinho o lítio Lítio até que eu tenho lá na base E bom, eu tava vendo aqui Tem outro fragmento roxo aqui Só que tá meio quebrado Vamos... Ó, Purple Artifact Fragment Vamos ver Dá pra gente criar isso? Dados baixados Ó, Terminal Alien Rapaz... Eita! Ótimo, a gente colocou o artefato Abril... Abril... Ah... O escaneamento diz que essa estrutura é composta de metal Com uma grande integridade Não foram achados na data base Beleza, meu Que lugar lindo, gente Que lugar mais doido Olha só que doido É, como sempre tá... Deu aquela bugada lá Que nem do Aurora Mas o bom que ó Dá pra explorar Eu vou ter que reiniciar o jogo E ó, tem algum negocinho Verde ali Eu vou ter que iniciar o jogo aqui Galera, eu já volto Beleza, gente Eu reiniciei E continuou bugado Mas eu peguei o negócio Que é Eon Crystal E eu estou dentro Do bicho agora Eu só sei que eu dei um pulinho pra cá E a minha... Ah, tem outra ali Vamos... Vamos... Vamos dar uma explorada por enquanto com isso Já que não tá, né? Ah, Cristal De Geologia Planetária Então o que acontece se eu pular pra cá? Eita, Preula Eita, Preula Tem mais coisa pra lá Ah, eu não quero morrer Beleza Legal que aqui... Beleza, agora pelo menos é água Foi legal que aqui nem é água Nem negócio Fala que eu consigo entrar Não Filha da mãe Parede invisível Maldita parede invisível Atrapalhando meus planos Mas eita O que será que tem aqui? Você viu? Pelo menos a gente tá explorando Porque ó O meu negócio tá salvo Lá... Lá em cima A gente tá dentro da estrutura Porque aqui é a parede de fora Que a gente veria por fora Tem um portal Isso aqui pra mim parece um portal A gente vai entrar pra uma discoteca É isso? Então eu não consigo sair da parede Eu tô entre as duas paredes Eu vou reiniciar isso daqui direito Beleza, a gente ainda tá bugado aqui Eu não sei como... Como fazer Eu não tô... Eu não tô... Será que tem outra porta Alguma coisa que eu possa seguir? Porque o único caminho que eu posso entrar é por aqui Mas se eu perceber Se eu olhar direito Tem outro caminho que daria pro lado Eu não queria que eu ficasse bugado, sabe? Né? Porque pô... O lugar é mó bonito Tem o cristal ali Mó legal, mó legal Dá pra eu me pular pra cá? Ó, aqui a gente tá andando por cima da estrutura Vamos dar uma olhada geral Que pelo menos se a gente não consegue entrar Pelo menos se a gente olha por cima Tem um cristal Tem um... Um artefato mais poderoso Eu posso ativar Tem noclip aqui? Se tivesse noclip ia ser perfeito Porque eu poderia explorar Pera aí, eu vou ver Beleza, galera O que eu consegui ativar foi o FreeCam Que pelo menos... Pelo jeito eu consigo É... Andar pelas estruturas Só que eu não consigo interagir Eu só consigo olhá-las Mas, beleza Bom, o que a gente pode perceber É que isso daqui é um painel Alien Pelo jeito a gente deve baixar alguma coisa Ou coisa do tipo Calma, vamos fazer O caminho inverso Pra ver se a estrutura tá bugada Ou se é o meu Subnautica que tá bugado Porque, né? O Rank isso aqui anda Muito lento Olha isso Ou será que é o lugar que eu tô? Eu não sei Mas, beleza Se a gente vir pra cá Realmente É a estrutura do negócio que tá bugado Porque era pra ter alguma coisa aqui Que ligaria Até o meu negócio Bom, vamos ver o que é esse túnelzão aqui É alguma porta que a gente deve abrir Caraca, é um elevador Um elevador isso daqui A partir de agora Você tem que falar se eu tô indo pra cima Ou se eu tô indo pra baixo Porque olha isso Olha que loucura Eu não consigo andar direito Se eu mexo aqui ele buga Mas tudo... Olha, ele tá meio que inverso Caraca, parece que eu tô subindo, gente Mas na verdade eu tô descendo Tá, beleza É porque, né? Eu... Quero que isso daqui fique em pé Tá em pé agora? Agora tá, beleza Se a gente passar por isso É uma piscinona Então aquilo lá que a gente achou Era uma piscinona Então ele tem a entrada por baixo Hum... Ele tem uma entradinha por baixo Isso é bom Porque aí pelo menos a gente... Será que... Tá pra entrar aqui? Spawnou um bozinho De leves Então, né? A gente tem... Tem como entrar por baixo Então pelo jeito aqui Deve ser pra gente colocar O nosso submarino O grandão, o Cyclops Porque ele é muito grande Pra ser, pô Só um CMOS Só um... Só um negócio Será que dá pra gente construir Aqui dentro? Porque ele tem... Não, acho que é só Plataforminhas normais mesmo Bom, vamos que eu quero... Eu quero ver mais pra lá Eu quero ver mais pra lá Sabe, gente? Se a gente seguir aqui A piscinona Pra onde que a gente vai? Ótimo Eita, preula Que lugar doido é esse? Tá, outro negócio Tem outro portalzão Se eu apertar pra cima e pra lá Eu acho que eu vou mais rápido Aqui pelo jeito é o local Que a gente coloca o artefato Se a gente passar aqui Outro corredorzão Ih, rapaz Ih, rapaz O que que é isso? Ih, rapaz Tem um cubão aqui É um cubão? Mas eu acho que é isso Seria legal se a gente conseguisse Entrar Porque, pô Né? É outra coisa Gente Gente Eu... Eu fui... Eu fui tentar arrumar o bug Olha onde eu apareci, gente Eu tô aqui na piscinona de ramos Meu Deus, gente Vamos ver se a gente consegue Explorar pelo menos um pouco E ir naquele cubão Vamos ver Eu não vou... Eu não vou salvar isso daqui Porque, meus Se eu salvar isso daqui Vai tá mais corrompido Do que... Do que tudo Mas pelo menos agora A gente consegue andar, né, gente Eu lembro que tem um negócio Do artefato ali E a gente pega esse artefato Nossa Eu tô tão feliz Que a gente conseguiu Bugar aqui, gente Ai, ai Beleza Desce aqui Eu acho que eu tenho até uma comidinha Nossa Gente, artefato Tá Era aqui pra baixo Ou era lá pra cima? A gente explora tudo A gente pode agora Rapaz O que que é isso? Parece um... Isso daqui é um portal Isso é um portal Que... Doideira Eu tô no meu corpo Mas eu não consigo, sabe Puxar a... A minha faca Nada Que bug Será que é do local? Não sei Será que eu já buguei o jogo? Eu crachei? Pode ser Bom, vamos subir pra cá E vamos ver se a gente consegue Ver o que que aquele cubão Enorme Tem Pelo menos a gente vai conseguir Abrir aquela porta Mas eu queria poder Explorar mais, sabe Ótimo Ahn Tá, os scans indicam Que aqui é Meio que sala de armas Mas que armas? E tem um cubão O cuboso Desabilitar Negócio de armas Desabilitar Negócio de armas Olha Caraca, a gente tá infectado E tá falando que esse planeta Tá Sobre quarentena Mas eu tô infectado com o que? Sudeste Então falou que pra sudeste E a um quilômetro abaixo da terra Tem a segundo local Desses aliens Rapaz Eu quero ver como que eu vou sair daqui É isso que eu quero ver Meu, então isso quer dizer que a gente tá infectado E ele falou que o planeta tá em quarentena Mas infectado pelo que? E a gente baixou uns dados Vamos apertar a tab aqui Facilidade Ó, 70 metros Dá super Tá, pra baixo Que doideira Galera 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 Muito doido Eu quero ver como que eu vou sair daqui Porque ó Se eu sair pela água Pode dar meio ruim E olha que estranho Eu não posso puxar a arma Nem nada lá E ruim que se eu sair por aqui Pode ter bichos Pode ter bichos Eu não sei se eu salvo, gente Tô com uma vontade de salvar Vamos ver Se eu conseguir sair Vamos voltar Vamos voltar, né galera Vamos voltar Porque pelo menos aqui a gente não morre Pelo menos aqui dentro a gente não morre Putz, galera Agora eu não sei se eu salvo Ou se eu não salvo Sabe aquele site que não salvo? É igual que aqui não pega nem nada Meu Eu tô com medo de sair daqui Assim Se eu conseguir sair daqui E ir lá pra cima Eu salvo Vem pra cá Vem pra trás Vem pra trás Vem pra trás Tá, aquele bicho spawnou pra lá Mas ele não tá vindo atrás de mim Então beleza Se eu conseguir sair daqui E ir pra cima Pra mim já é Já é ganho E eu salvo Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Então no final das contas Conseguimos explorar A estrutura alienígena Alienógena Doideira Então ó Vamos pensar Vou salvar Vou salvar Pronto Isso daqui É uma arma Parece Até que parece uma arma Então realmente É uma arma É uma super arma E a segunda localização do negócio Tá pra Sudeste A um quilômetro abaixo da terra Eu não sei Que negócio Consegue ir Até um quilômetro abaixo da terra Eu acho que esse é o principal Assim que dá pra explorar pra lá Eu vou tentar só dar mais uma bugadinha Pra mim ver aquele outro painel Porque tinha outro painel aqui dentro Eu vou tentar ir lá Bom gente O que eu vou tentar fazer Se eu não bugar aqui Se eu passar bem rente a parede E apertar com o botão Eu acho que eu sou capaz De fazer o negócio Porque se eu ativar o bug Ele não vai Free cam E eu ir pra cá E ativar free cam Ele não vai Mas se eu fazer assim Aí Aí ó Tentei ó Tentando Olha ó Baixei 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 gente Olha só que doido Agora o Aurora Meu Eu não Tá aqui foi por onde Tá Eu não Eu não A gente vai ter Opa Cai na água Putz 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 Eu não vou conseguir sair Provavelmente Provavelmente Mas vocês viram que dá Mas é isso gente Eu vou deixar o vídeo por aqui Se você gostou Deixa o seu like E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau